Na última reunião da CCJ, os vereadores aprovaram a realização de duas audiências públicas, além de diversos projetos de lei de autoria do Executivo e dos vereadores. Um deles é o PL 300 de 2022, de autoria do vereador Fernando Holliday. A propositura autoriza o Tribunal de Contas do município a realizar a auditoria patrimonial de servidores por meio de sorteio. De acordo com o autor do PL, as auditorias serão baseadas em dados já comunicados regularmente à administração pública. A ideia é justamente que nós tenhamos, periodicamente, sorteios em relação a servidores de todo o município para avaliar a evolução patrimonial desses servidores. A ideia é realmente que nós tenhamos uma política de transparência para, inclusive, combater ou evitar atos de corrupção e, dessa forma, claro, fazer com que o cidadão saiba exatamente como o seu dinheiro está sendo investido com esses servidores. Na pauta do dia, duas audiências públicas foram apresentadas em forma de requerimento pelo vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL. O primeiro debate, ainda sem data definida, será sobre os problemas que estão sendo encontrados nos 12 CELS, os Centros Educacionais Unificados da cidade de São Paulo. O contrato não foi bem elaborado, então não está bem definido o que é responsabilidade da OSC e o que é responsabilidade da SME. E uma fica jogando para a outra. Então, a gente, inclusive, quer fazer todo esse debate para que, se tiver algum outro tipo de contrato, que o contrato saia melhor do que foi feito nesse momento. A outra audiência pública vai discutir as cheias da várzea do Córrego do Oratório, na região de Sapopema, Vila Prudente e São Mateus. De acordo com o requerimento, as cheias causaram desabamentos e diversos transtornos às famílias da Fazenda da Juta, Jardim Elba, Parque Santa Madalena, Jardim Alzira, Vila Industrial, Jardim Nicolau e Vila Rosa. Nós tivemos, infelizmente, um óbito nessas últimas cheias. O Córrego é de responsabilidade do Estado, então a gente quer que o Estado assuma a responsabilidade de canalização do rio. Já tem uma ação civil pública no Ministério Público, que eles já fizeram o projeto executivo para fazer a obra. Então, agora só falta fazer a licitação e as obras começarem.